Fala galera do canal Ser Eletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou eletrotécnico e trabalho no segmento da elétrica há um pouco mais de 20 anos. No vídeo de hoje eu vou dar três dicas para vocês para trabalharem na área da elétrica e não acontecer o que acontece com muitos profissionais. Acabam falindo e tenho que voltar a trabalhar para os outros. Eu vou então dar essas dicas de uma maneira bem legal, espero que vocês gostem. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Então meus amigos, antes de iniciar esse vídeo eu quero pedir para vocês três coisas. A primeira, deixe o seu like, é muito importante para a gente alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal se você não é inscrito e também aqui embaixo na descrição do vídeo está o link para o nosso novo site. Lá você tem acesso a todas as informações sobre os nossos cursos, sobre aquilo que você pode aprender, certificado. Tem muita informação legal dentro do site para vocês, tá? Agora vamos falar sobre esse assunto que eu acho que é muito importante. A primeira coisa que você precisa fazer para entrar na área da elétrica e trabalhar por conta é o planejamento. Você não pode simplesmente decidir, vou sair da minha empresa, vou pedir as contas e vou ser eletricista. Primeira coisa, todo mundo que trabalha como eletricista, seja autônomo ou faça pequenos bicos, é um eletricista. Então a gente se refere a profissionais que vêm a trabalhar por conta. Você não pode fazer isso. Você precisa se planejar, tem que ter as ferramentas, tem que ter bastante serviço, vários clientes. Você tem que ter o seu nome aquecido no mercado. As pessoas têm que te conhecer, têm que saber quem é você. Acho que é o primeiro ponto crucial. O que as pessoas fazem? Fazem um cursinho de eletricista, muitas vezes chechelento, que não ensinam coisa nenhuma. E decide, você é eletricista, pede as contas do serviço, pega ali um pouquinho da rescisão, compra duas, três ferramentas e vai para a área sem ter noção nenhuma da realidade. A chance de um cara dele de dar certo é praticamente zero. De repente você vai dizer, mas eu conheço alguém que deu certo. Gente, eu trabalho com regras e não com exceção. Ele é uma exceção. Que bom que deu certo. Mas é uma em um milhão. Então não vale a pena arriscar. A segunda situação é não conhecer o segmento. Eu vou utilizar aqui o segmento de lanchonete. Todo mundo sabe que todo mundo precisa comer. Uma das coisas que dá super certo é onde vende comida. É lanchonete, mercado, essas coisas. Digamos que eu trabalho no escritório e resolvo querer trabalhar com lanchonete porque alguém me disse que dá dinheiro. E simplesmente eu vou lá e monto uma lanchonete. Gosto todo o dinheiro e invisto. Dois, três meses venho a falir. E aí, qual foi o problema? O problema é que eu trabalhava no escritório. Eu não entendo nada de lanchonete. O correto seria eu trabalhar numa lanchonete, fazer um cursinho de chapeiro ou outra coisa. Ir numa lanchonete, verificar com o meu atendimento, os pratos que as pessoas mais pedem, como funciona, que horas abrem, aquele ponto onde está aberto. Me aprofundar para depois eu querer trabalhar na área. Uma das coisas que faz com que as pessoas não deem certo na elétrica é a falta de conhecimento. E, gente, para ter conhecimento na elétrica, você tem que estudar, tem que fazer um curso. A gente tem vários cursos online. Inclusive, eu deixo todas as informações desses cursos aqui embaixo no nosso site. Mas, hoje em dia é muito fácil. Antigamente, só tinha escola presencial e acabou. Hoje em dia, se você não tem tempo para estudar, você faz um curso online. O problema é que as pessoas não querem conhecimento. Elas não querem estudar. Elas não querem aprender. Elas acham que viram um vídeo na internet e já são eletricistas e vão pedir as contas e vão trabalhar na área. Não funciona assim. Eu estou mais de 20 anos na área. Eu já vi muita gente dar errado. De repente, você vai dizer, mas eu conheço o cara que deu certo. Como eu disse, é uma em um milhão. Não trabalhe com exceções. Trabalhe com regra. Com aquilo que acontece com a maioria das pessoas. E o terceiro ponto é o cara que entra na área, apesar de ter muito conhecimento, ele entra devendo. Gente, fazer empréstimo para comprar ferramenta, fazer empréstimo para comprar carro, fazer empréstimo para isso, para aquilo, para entrar na área não é legal. Porque você entra devendo e você precisa naquele dia X cumprir com o seu compromisso de empréstimo. Fora água, luz, comida, roupa das crianças, material escolar, medicamento, roupa da sua esposa, aluguel, prestação de terreno, prestação de casa, de cama, de uma infinidade de compromissos que a gente tem que pagar para honrar o nosso nome. Ainda você tem que pagar empréstimo de algo que você vai ter que correr atrás para ganhar dinheiro. Não faz isso. Se você tem um emprego fixo, vai ficando ali, vai conseguindo clientes, aos pouquinhos você vai comprando a ferramenta. Não tenha pressa. Vai devagarzinho. Quando você vê, você já tem um monte de clientes, você já tem as ferramentas e já é difícil conciliar os dois trabalhos. Aí chega na hora de você pensar até onde vale a pena ficar no meu serviço ou não. Tá bom, gente? Acho que são três dicas simples, mas são de todo coração. São dicas de experiência, porque eu quero muito que vocês tenham sucesso na vida, tá? Não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Um grande abraço. Fiquem com Deus.